Fala galera, beleza? Olha, tô aqui no quarto O Pietro não está aqui Nossa, meu cabelo tá feio Preciso cortar É, o Pietro não tá aqui Eu vou descobrir onde ele tá Eu tenho certeza que ele tá lá na sala Mexendo com o ventilador Ó galera, vou lá Tô indo lá na sala Vou dar uma olhada Que que o cara anda pronto Ah, olha aí Eu não falei pra vocês? Adivinha o que o cara tá fazendo? Olha o que ele trouxe tudo aqui na sala, ó A mãe dele fica maluca com ele Porque ele pega Pega todos os ventiladores lá E traz aqui, ó E olha aí, ó Ele pega a câmera Tá vendo a câmera aqui, pessoal? Ó E ele fica fazendo os seus próprios vídeos aí Sozinho Falando sozinha É brincadeira, hein, cara? Brincadeira você sozinha aí, velho Hã? Em vez de brincar com outras coisas Que você fica fazendo? Só mexendo no ventilador mesmo Mas cara, mas ventilador, velho Olha aí, galera, ó Aonde ele coloca a câmera Ó Prendeu a câmera aqui na No corrimão da escada E tá lá, ó Fazendo os seus próprios vídeos Ele diz que tá fazendo o vídeo dele O que você tá fazendo, cara? Um vídeo Um vídeo? E você colocou a câmera aqui? Sim Hã? Você direcionou pra pegar você aí, é? Sim É Então, galera, esses ventiladores aqui são demais É, ventilador demais Eu vou fazer esse daqui mais de perto Porque eles não vão, vai Que bom? Nada, cara Ah, brincadeira, hein É, muito barulhento esse mic aí Cara, você tem que Você tem que narrar teu vídeo, velho Você tem que chegar ali e falar pra galera Cara, ó, esse ventilador é tal É assim, assim Você tem que explicar o ventilador Eu gosto de perguntar esse ventilador Ah, gosta tanto de ventilador Então, galera O que que eu faço Com uma criança dessa Que, ó, ao invés de brincar Com outro tipo de brinquedo É ventilador Esse dia, ó Eu falei com ele assim, ó Vamos jogar bola? Não, quer brincar com o ventilador Falei, vamos brincar de carrinho? Não, não quer brincar de carrinho Quer brincar com o ventilador Eu não sei o que fazer Se você tiver uma ideia aí Dá uma ideia pra mim aí Porque o homem só gosta Desse negócio de ventilador Eu nunca vi isso Ficar rodando, rodando, rodando Ele pede pra eu fazer Casinha com o ventilador Torre eólica Tudo que é de ventilador Ele pede pra eu fazer E aí fica aí, ó A gente pega e chega aqui na sala Tá sozinho aqui brincando Filmando as coisas sozinho E diz que tá fazendo os vídeos dele Do canal dele aí O que você tá aprontando com o ventilador? Girando Só girando Também dá pra soltar a hélice Pra que soltar a hélice? E essa casinha atrás aí? Essa casinha eu também vou ligar Ela funciona? Funciona Ainda funciona esse negócio aí? Faz tempo que a gente fez um vídeo dela É Mas ela funciona ainda? Sim E ainda faz tempo que a gente não liga ela É Olha cara Ainda funciona esse negócio aí Só tá um pouquinho Só tá chacoalhando É que tá desbalanceado É a tinta Será que é a tinta? É a tinta A tinta deixou mais pesada as hélice? Deixa eu te falar Essa daqui tem mais peso Essa também Essa não tem peso Porque ela é branca O branco não tem peso? Então você tirou essa história? É que a gente passou branco ali Passou umas cores coloridas A gente deixou aquele branco Com o desbalanceado Ah é? O branco faz isso? O branco é mais leve? Eu não sabia Então ele tá desbalanceado Eles podem não ter vídeo Ele não pode ter vídeo passado Que eles fizeram essa casinha A gente fez ela A gente fez aqui Uma outra Esse que precisava de vento Não tinha um motorzinho atrás A outra era Ela girava com a força do vento É a força do vento Tipo aquelas caixinhas Que tem lá nos vídeos É Essa daqui Com o motorzinho Que a gente fez Dois vídeos com ela Papai, sabia que essa casinha Eu gosto dela? Ah Você gosta casinha? Esse ventilador Ó, as partes dela Coloridas Hum Também desse ventilador O ventilador tem Pás colorida também, é? Ó Ah, você gosta demais De brincar com o ventilador, cara Tem mais ventilador Tem mais? Vou ali pegar Aonde? Esse Você tá agarrado Com um monte de ventilador aí Isso aí não funciona Funciona? Funciona nada Vou ligar ali pra Olha ali, ó Caraca Todos os ventiladores que eu tenho funciono Todos eles? Ó, escrevi o nome dele aqui Mundial Você colocou o nome nesse teu ventilador? Sim Mundial Mundial É uma ideia tua, hein? É Mundial É o nome dele, né? Ah, esse é Marca Mundial? É a marca Marca Mundial Aí eu tô vendo Ó Esse aqui a gente comprou Esse aqui a gente comprou Esse aí O que é esse aí? É um ventilador Esse aí é um ventilador de mesa É um ventilador A gente faz um vídeo dele também Sabia que esse ventilador também é bom? Ah é? Ele tá quase sem bateria Esse aí é carregado, né? Você carrega ele no USB, né? Ó Ah, legal Legal E você passa o tempo todo agarrado com o ventilador Não tem outro tipo de brinquedo, não? Só o ventilador? Só o ventilador Mas tem mais Esse aqui eu ganhei, sabia? Esse aqui eu ganhei Qual que é esse? Deixa eu ver É o É o do Mickey Esse é novo É o do Mickey Esse é do Mickey? Aham Esse aqui é novo, né? É novo É do amigo secreto Esse daqui Você ganhou de quem? Do Rua Do Rua? É Ele vai a pilha Ah, vai pilha Esse é de brinquedo Ó, ele liga Esse botãozinho liga Tem um botãozinho Olha aí, rapaz Funciona mesmo Viu quanta velocidade ele tem? Eu tô vendo E também faz vento Faz vento? Faz Caramba, hein? Tem mais ventilador Tem mais ainda? Tem só mais um Mais um? Esse daqui O que é esse aí? É o ventilador Que a gente fez Que esse daqui É o ventilador Quebrado Que eu tinha que Aqui tava Enferrujado A parte dele Ah é? Tava estragado esse? Aham Daí a gente fez E arrumou ele Dei arrumar? Quem que arrumou? Você Eu? Não me lembro Aqui a paradinha Que a gente Fez aqui É o da pilha Caraca Que engenhoca Essa aí, hein? Ah, esse aí não funciona Funciona? Funciona nada Esse aí não funciona mais Olha Ih, já era Já era Ih, pega no tranco Pega no tranco É no tranco que pega Caramba, hein? Quer que eu ligue os outros? Não sei É eu Não é eu que fico Mexendo com o ventilador? Eu vou ligar os outros Esse Talvez se eu tenho um diálogo aqui Olha Todos ainda funcionam Esse mic aí é barulhento? É mic aí barulhento Olha que mic barulhento Os outros não fazem barulho Esse eu vou ligar o diálogo também Liga esse daqui Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Esse mic aí é muito barulhento, filho Mas é legal Ah, esse aí é grandão Não é perigoso não Ficar ligando esse troço aí Exame Ai, faz muito vento esse grandão Olha Todos ligaram Vai me empurrar aqui E a mamãe deixa você mexer Com esses ventiladores aí Esse grande aí Ela não acha que é perigoso? Ela acha Tem um um aqui Tem o que? Um um ali Ah, número um Cara, mas faz muito vento esse negócio aí Ah, esse daqui Quando tem um vento Esse aqui é o primeiro ventilador Que fizeram É O que você acha Desse Esse ventilador sem a A capinha de proteção Não é perigoso? É Ele tem capinha de proteção É que você arrancou, né? Você soltou Você tirou tudo? Eu tirei O que você acha De falar para as crianças Não mexer com o ventilador De jeito que é perigoso? É Galerinha Não mexa com o ventilador assim Também pode machucar Você pode Ligar na cabeça E fazer um buraco Meu Deus Que exagerado Mas na real Na real assim Sem a proteção Não mexer Na presença de um adulto Não é verdade? É Presença de um adulto Porque é perigoso Imagina se pôr a mão no ventilador E o Pietro Galera O Pietro já é acostumado A mexer com isso Entendeu? Então ele não coloca a mão Ele sabe que é perigoso A gente ensina ele Esse problema aí Esse assunto aí Para ele não colocar a mão Na hélice do ventilador Funcionando Então se vocês Acha de mexer Com o ventilador aí Chama o papai e a mamãe Para estar junto Para não ter perigo Tá bom? Galerinha Se vocês quiserem Ligar esse ventilador Precisa ter capinha Você tem que comprar ele É Tem que comprar a capinha De proteção ali Em volta Ih Já era lá Você já desmontou o ventilador Pietro Não Ele se esquentou sozinho Ixi Essa aí já desmontou Falei para você Que ele está desmontando Essa aí É que aí se esquenta o motor Ah Ela se esquentou Ela esquenta Ah Então coloca de volta E desliga Pronto Ah Deixa aí Só não pode ficar rodando Legal Cara Legal Desliga aí Desliga aí Para nós conversar Deixa ele sozinho Cara Isso Esse do Mickey É barulhento Aos outros não faz barulho Esse aí é muito barulhento Esse aqui faz barulhento Ah Mas é muito pouquinho Agora esse do Mickey É barulhento Cara Desliguei Já desligou Esse aí acabou a bateria Esse aí Do Nemo Do Nemo É legal né Cara Gostei dele Por que? Esse do Nemo Por que? Você não acha que é legal? Acho Eu acho legal Gostei dele Ficou bonitinho né É gostei também É isso aí Esse aqui também Ficou bom Ficou bom? Parece uma caixinha de fósforo Isso aqui é uma caixinha De Tipo que É uma caixa de fósforo Isso aqui Gigante É tipo uma Aqui vai pilha Ah Tem que ir pilha né Como que vai girar o negócio Tem que ter uma bateria né Isso aí Esse aqui não É pilha? Não vai pilha não Deixa eu ver isso aqui Vai Deixa eu ver Ah tem uma pilha aí Deixa eu ver Não dá pra abrir É que essa pilha é recarregável né filho Olha aqui ó Tá vendo que tem aqui ó A entrada do USB aqui ó Deu bem aqui ó Tá vendo aqui ó Ó Aí você coloca na tomada E recarrega a bateria Eu vou te mostrar que Eu tenho outro Só que não liga Você tem outro que não liga? Eu vou lá Eu vou lá buscar Vai lá buscar então Qual que não liga? Esse aí Mais um ventilador hein cara Tá Não liga É esse que tá sem bateria Não é Morreu a pilha Ah é? A pilha dele morreu? Morreu Ih caramba hein Mas eu ainda gosto dele Você gosta dele ainda? Uhum Caramba Eu só vou arrumar aqui Ele morreu a pilha Morreu 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 Não é morreu? Não É morreu É morreu? Então tá ótimo Também esse daqui É o cabo do USB Cadê o cabo do USB? Esse também é Ah ele carrega no USB né Isso aí Ah vou embora A gente ainda tem que falar uma coisinha Falar o que? Ó Galera Se vocês gostarem desse vídeo Deixa 10 mil Desse like Caraca 10 o que? 10 mil 10 mil like? Ou se vocês não gostarem Dá 1.400.000 300 mil Meu louco Mas aonde isso cara? Falou Pietro Eu vou embora Vou deixar você sozinho Que tem os ventiladores Ó Espera Espera O que? Ó Deixa o like Se chama No canal Aperte sininho das notificações E você também Tem que deixar like Isso E segue nós aí galera No Instagram Colocamos o Instagram Sempre colocamos uma foto Tepia terbonita lá Tepia terbonita lá